Oi pessoal, meu nome é Carolina. Olá, eu sou o Carlos Schmidl, CEO da Pretify. Meu nome é Gustavo. Meu nome é Marcelo, eu sou CEO e fundador de Cellcoin. Meu nome é Yannick. Sou fundadora da LAPAG. Eu sou o CEO e um dos fundadores da Virtus Pay. Eu sou CEO e fundador da Expansion. E eu vou contar um pouquinho para vocês o que aconteceu na LAPAG depois do Demodent. Bom, no dia do Demodent eu estava super nervosa. Poucas vezes eu fiz uma apresentação e fiz um pitch para tanta gente importante do mercado. Você se coloca uma responsabilidade muito grande para atender a expectativa de tantas pessoas que foram lá para no final conhecer você, conhecer sua empresa e conhecer a sua ideia. Então vocês imaginam que para a gente falar de cartão de crédito e falar de cartão de crédito nada mais nada menos do que com a Visa, foi excelente. Com certeza foi um dos dias mais importantes para a Pretify. O Demoday é um marco importante, mas o que é mais importante para esse relacionamento é exatamente desenvolver negócios. Depois do Demoday foi impressionante a quantidade de parceiros que vieram conversar com a LAPAG e querendo fazer parcerias. Nós entramos no programa com uma rede de 5 mil micro empreendedores processando 20 milhões de transações e hoje já são 13 mil processando quase 70 milhões de reais todos os meses. Esses micro empreendedores atendem a quase um milhão de pessoas todos os meses. Eu pude ver outros caminhos e outras formas de utilizar a nossa solução e colocar ela no mercado. Através do Demoday também nós conhecemos alguns parceiros Visa, que hoje três deles utilizam nossa ferramenta. Basicamente desde o Demoday o número de nossos clientes pelo Brasil aumentou de uma forma extraordinária. Conseguimos parcerias importantes e o fato de ter a parceria com a Visa foi fundamental. A gente quase que quintuplicou o tamanho da empresa. Então a gente saiu de basicamente seis funcionários. A expectativa é a gente terminar esse ano agora de 2019 com quase que 40 pessoas dentro do time. Continue nos visitando, conversando conosco, porque é importante manter esse relacionamento mesmo após o programa de aceleração. Bom pessoal, meu conselho para hoje no Demoday é tente não ficar tão nervoso. Sobe lá naquele palco, morde a mesa. Respirem fundo, aproveitem, boa sorte. É uma oportunidade grande de fazer um bom networking e ótimas conexões. Aproveitem o máximo que vocês puderem depois do programa. Vamos em frente, vamos seguir adiante. O importante é conexões. Conecte, faça negócio, desenvolva soluções. Tchau, tchau.